Os moleque aqui do sul usa traje de bandido se tenta bater de frente Vai ficar fodido, ando só com a minha tropa, só os envolvidos Já bateu meia noite, saída profissão, perigo Então trouxe oi ao salu pra ela se acabar A tropa tá na pista e as calica quer sentar Então senta na pt, só não vai se apaixonar Quer a trombada é fingir que vai te macetar As pera é a lá do morro, pode entrar sem pagar O baile é dos cria e geral pode brotar Vou colar de torpedão, sem cap lá no bailão Com fuzil na bandoleira, pique de copão na mão A tropa tá na pista traficando a noite inteira Trajadinho de Inter, vai, é sem brincadeira Tem AK, tem ponto 30 e ponto 50 Os guri aqui do sul eles não tão de brincadeira E se os alemão brotar, eles vai passar mal Tem PT, tem fuzil e também tem parafal